Jesus merece todo som, todo louvor, toda cor, toda alegria Jesus merece a mais linda percussão, a mais bela melodia Eu montei uma bandinha Muito bem, Tiane Luz, aqui nos Gideões 2015 Muito bem, Tiane Luz, parabéns, lindo trabalho com as crianças Novo CD, lançamento exclusivo aqui nos Gideões, missionário 33º Gideões, e você, tendo aí esse lançamento aqui com as crianças Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse trabalho Esse trabalho, ele é muito especial, né? Para mim, para mim E através desse trabalho, como segundo trabalho infantil Deus tem nos abençoado, Deus tem nos ungido, nos capacitado Para lidar com as crianças, isso é gratificante para mim E eu creio que através desse CD, Deus vai atentar a vida E, assim, é gratificante em ambos lados Ao louvor, à ministração Então, assim, a gente procurou até algumas faixas Sobre ir, de ir, de pregar Para as crianças que possam alcançar outras crianças Então, eu creio nesse projeto Temos o Conscientização também, um projeto legal Aí, falando um pouquinho sobre a água, né? Vamos economizar um pouquinho E aí, a gente tem vários temas E, assim, o Senhor nos abençoou de uma forma grande E, assim, eu sou grata e eu sou feliz por isso, amém? Lançamento exclusivo aqui É o segundo CD da Tiana e Luz Também tem DVD, né, Tiana? Eu tenho o DVD Eu tenho o DVD do primeiro trabalho, né? E eu creio que Deus vai abençoar E logo, logo, a gente está com o segundo trabalho infantil aí O DVD Tiana e as notinhas musicais Nós podemos ver aqui nas ruas de Camboriú Que a multidão já está aí se acomodando Pessoas estão passando, vendo o seu trabalho E aqui temos vários temas, né, na banca aqui da Tiana e Luz Os convidados que estão aí nos assistindo, nos vendo aí Pode ser chegar, fica à vontade Que quiser tirar foto com a Tiana e Luz Quiser conhecer o trabalho da Tiana e Luz, né, Tiana? É só vir aqui, chegar na banca Ficar à vontade, conhecer, falar com ela Pedir um autógrafo, tirar foto Você está aí à disposição, não é verdade? Amém, é isso aí Nosso prazer, né, é estar aqui, é louvar ao Senhor E cativar as pessoas para esse propósito É isso aí Esse CD aqui, Tiana, contém dez músicas, é isso mesmo? Tem playback também, como que é? Então, nós temos o playback, né, dez faixas E são faixas variadas Nós temos louvores aí Põe a mão na cabeça Pula, vamos pra lá, vamos pra cá Uma coisa mais agitada, mas ao mesmo tempo Algo que possa instruir a criança Naquilo que ela pode fazer Naquilo que ela pode, né, crescer E aí, como eu havia dito Nós temos o ir de pregar Algo que pode incentivar as crianças A pregar o Evangelho Anunciar que Cristo realmente Ele é o Deus Todo-Poderoso E é isso que nos dá o desejo, né De estar adorando o Senhor Conscientização Nós temos várias outras faixas A bandinha Nós montamos uma bandinha pra louvar o Senhor E aí, vai embora São dez faixas E o Senhor Vem aí nos abençoando Nesse projeto Eu sou grata a Jesus Queria que você falasse um pouco Desse trabalho aqui Seu em DVD Também contém aqui uma revista, é isso? A História Bíblica em 3D Um kit, né Com o nosso DVD E o DVD foi algo especial A qual Jesus preparou também E nele contém as meninas As meninas louvando Dançando Foi algo especial Que o Senhor nos preparou também E elas são lindas São do nosso ministério E eu sou grata a Jesus por elas Porque elas nos cativam E dançam pra cá Dançam pra lá Com a energia Com a nossa alegria E foi um projeto especial Que o Senhor nos preparou E creio Que Deus vai nos proporcionar Outros trabalhos também Não, faz isso Faz isso Muito bem, Tiane Tem aqui também A faixa aqui das músicas Na verdade Onde muitas crianças Também gostam de cantar Fazer parte Desse trabalho maravilhoso Que é bem diversificado As crianças adoram isso E você é bem cativante Com as crianças Né Eles se dão bem Na verdade Isso é um dom Não é verdade? Creio eu que é um dom Sim Um dom que Deus nos deu Nos capacitou pra isso E eu tenho uma alegria Muito grande No meu coração De trabalhar com as crianças Trabalhamos com contoches Falamos da palavra do Senhor Além de louvar Então isso foi algo especial E nós temos Os nossos personagens Né As nossas notinhas musicais Temos sete notinhas musicais E temos O produto em pelúcia Temos a bonequinha Tiane Então é algo que o Senhor Nos preparou especial E o tema, né Desse novo CD É Tiane E as notinhas musicais Então foi algo Que a gente aproveitou De todo o nosso coração Colocamos louvores Sobre notinhas musicais Sobre a banda Né Vamos montar uma bandinha Pra louvar o Senhor Jesus Isso é importante É legal E esse é o nosso tema Aí do novo trabalho E nada melhor E nada melhor Como os videões missionários 33 anos E fazendo aqui O seu lançamento Do segundo CD Né Tiane Muito bom Muito bom Parabéns por esse trabalho Espero que você tenha êxito Nessa caminhada E que junto com as criançadas Venham Surtir bastante alegria Nos coraçõezinhos dela Porque sabemos que a palavra de Deus Ela nos ensina Que devemos ensinar Nossas crianças Na verdade E esse é um CD Bem educativo Não é verdade? Sim, sim Bem educativo Nós temos aí O I de Pregai João 3,16 São louvores Que instruem a criança No verdadeiro caminho A qual os pais Os responsáveis Podem estar instruindo As suas crianças Através do nosso louvor E eu creio que Deus Vai abençoando Né? A cada dia em diante Maravilha Como é que nossos ouvintes Quiserem levar você aí Na igreja Fazer um evento Externo, interno Qual os contatos aí Que você possa passar Pra te contratar? Legal Nós temos o nosso site Tiane www.tiane.com.br Temos também www.notinhas.com.br Nós temos o telefone Que é 011-2561-3001 Muito bem Você ouviu aí Então a Tiane Luz Com o seu segundo CD Lançamento exclusivo Aqui no Gideões Missionários 2015 E a TV Missões Junto com vocês aí Nesse lançamento Maravilhoso Tiane Luz Quero que você tenha Bastante sucesso aí Parabéns por esse novo trabalho E que você venha ser sempre abençoado E abençoando as nossas crianças também Amém? Deixa aí um recado aí Para as criançadas aí Amém Eu gostaria de deixar um recadinho Para você que está Está nos acompanhando E que o Senhor Possa te abençoar grandemente Nós temos o nosso trabalho O nosso CD E eu sou grata Por você estar acompanhando aí Deus abençoe Beijão Tiane Luz Gideões 2015 Missões TV Junto com vocês E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti